Na madrugada de quarta-feira, dois homens estavam bebendo em uma casa de prostituição na cidade de Serranópolis, quando Micael Gonçalves, de 20 anos, teria chamado Antônio Marcos, de 38 anos, para dar uma volta pela cidade. Segundo o relato de Antônio Marcos, ele, Micael, estava próximo ao lixão da cidade. Micael o espancou com pedra e pau e obrigou que Antônio tivesse relação sexual com ele. Além das violências físicas, Micael, a todo tempo, ameaçava Antônio de morte. Após ser estuprado, Antônio foi para a casa de parentes, onde relatou o que havia acontecido. A polícia militar foi acionada e, após diligência pela cidade, conseguiu prender Micael. Vítima e autor foram ouvidos pelo delegado regional André Fernandes. Micael foi preso em flagrante e, segundo o delegado, ele irá responder por estupro e será investigado por outros crimes que ele confessou ter cometido na cidade.